Aprenda agora como fazer uma planilha do zero absoluto para você controlar as suas tarefas ou seus projetos. Vem aqui comigo! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Bipro. Eu sou Thiago Terro, seu professor de Excel. E olha que tabela fácil e incrível que você vai aprender a fazer nessa aula do zero absoluto, mesmo que você não separe nada, nada, nada de Excel. Então já deixa o like, se inscreva no nosso canal, pegue o link dessa aula e compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho e com todo mundo. Bora lá! Bom, pessoal, a primeiríssima coisa que a gente vai precisar é transformar essa tabela nossa aqui em literalmente uma tabela, tá? Para que a gente possa adicionar novos intervalos e que as fórmulas funcionem automaticamente. Como assim, Thiago, criar uma tabela? Bom, primeira coisa, você vai selecionar o intervalo aqui, ó. No meu caso, minha coluna de atividade e minha coluna dos meus status, tá? Vou vir aqui em inserir e eu vou clicar aqui em tabela. Ele vai carregar essa janelinha aqui, vou deixar marcado minha tabela tem cabeçalhos, vou dar ok, tá? Se eu quiser, depois que eu já criei essa tabela, posso vir aqui em design de tabela aqui em cima, aqui em layout, deixa eu esconder a minha cabecinha para mostrar melhor para vocês, ó. Aqui e escolher alguns outros layouts que você prefira. Eu vou pegar esse verde aqui dessa vez. Beleza? A vantagem de você criar uma tabela dessa forma e não inserir manualmente, né, a formatação de borda e tudo mais, é que quando a gente for criar as nossas fórmulas, elas irão serem atualizadas automaticamente. Bora! Qual que é o segundo passo e muito simples? Eu vou selecionar a nossa coluna de status, beleza? Vou no menos inserir, tá? E você vai procurar por uma opção que chama checkbox, tá? Essa opção está disponível para as versões mais recentes do Excel, a versão 365, tá? Vou clicar aqui, ó, ele acabou de carregar automaticamente, tá vendo? E quando eu clico aqui, ele marca o nosso status, tá vendo, ó? Ele fica marcando e olha que interessante aqui em cima na nossa barra de fórmulas. Quando ele está marcado, aparece o textinho chamado verdadeiro. Quando ele está desmarcado, aparece o textinho falso. Tiago, eu tenho o Excel 365, mas para mim não está aparecendo esse checkbox. O que eu preciso fazer? Precisa fazer o seguinte. Vem cá em arquivo, conta. Chegando aqui em conta, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui, ó, Microsoft Office Insider, alterar canal. Marca canal beta, marca isso tudo aqui e dá ok, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que agora você está inscrito no canal beta da Microsoft e que você vai receber as atualizações antes de todo mundo, tá? Caso você não queira, né, porque pode trazer algumas instabilidades. É um pouco raro, mas às vezes acontece, né, de algum bug, alguma coisa, tá? Se você não quiser, você não vai conseguir aplicar esse recurso, beleza? Bora, então. Como a gente vai fazer essa barra aqui, ó, que se preenche magicamente. Não é magicamente, né? Mas você vai ver agora, ó. O que nós precisamos fazer? A gente precisa contar o total de atividades e o total de atividades concluídas, tá? Bom, eu já deixei aqui esses dois espaços, ó. Aqui eu vou dar um clique aqui. Vou apertar igual agora. Vou escrever a função que chama conte.valores. E pelo fato de eu ter transformado em tabela, eu posso chegar aqui, ó. Tá vendo? Aqui mudou a setinha do meu mouse, tá? Ele está uma setinha pretinha apontada para baixo. Eu clico aqui e olha que interessante. Ele pegou toda a minha tabela 3, que é o nome dessa tabela, a sua coluna de atividades. Só isso. Vou fechar aqui. Vou dar enter, tá? Ó, 10 atividades. E agora eu vou fazer a função para contar o total de atividades concluídas, tá? Que no nosso caso, o concluído é quando a gente faz a marcação do checkbox e fica verdadeira aqui na fórmula. Então você vai apertar igual. Conte-se. Abra o parêntese. Clica agora na sua coluna de status, ó. Opa! Pronto, ó. Peguei aqui toda a minha coluna. Ponto e vírgula. No critério eu vou escrever verdadeiro, tá? Não vou colocar entre aspas a palavra verdadeiro, tá? Escreve verdadeiro. Dá enter. Ele trouxe o número 2, tá vendo? Ó, conforme eu vou marcando, a contagem aumenta. Se eu for desmarcando, ela reduz. Tá quase pronto. O que nós precisamos fazer aqui é calcular o percentual concluído. Que eu vou apertar igual. Eu vou fazer uma divisão deste valor, tá? Que é o total das atividades concluídas. Barra o total de atividades. Aqui ele trouxe 0,3, tá vendo? Ó, 0,3. Eu vim aqui e aplico em porcentagem. 30%. Eu vou colorir ele de branco, tá? Né? Vai ficar um pouco apagado, mas a gente vai fazer aquela formatação. Pra deixar ele dessa forma aqui agora, ó. Pra deixar ele preenchendo. Como eu vou fazer isso, ó. Nessa célula que eu tô clicado aqui, ó. Eu venho em formatação condicional. Barra de dados. Barra de dados, tá? E eu venho aqui em mais regras. Tá? Beleza. Eu preciso chegar nessa tela aqui. Nessa tela eu vou definir o mínimo e o máximo, tá? Eu vou tirar do automático. Vou colocar número. E aqui número. Ele vai começar do 0 ao mínimo. O máximo vai ser número 1. Que é o equivalente a 100%. Vou aplicar uma outra cor que eu acho mais bonitinha pra essa coisinha. Vai ser esse azul mais forte aqui, tá? Ó. Aqui você fica livre pra customizar. Pode colocar preenchimento gradual, tá vendo? Eu vou pôr gradual dessa vez. Vou deixar sem borda, tá? Vou apertar em OK. E olha que legal. Tá vendo, ó. Eu vou preenchendo e ele vai aumentando aqui a nossa barra, tá? Eu não preciso mais ficar exibindo essas duas linhas. Seleciono aqui, ó. Botãozinho direito eu vou ocultar, tá? Mas não sai do vídeo. Olha que legal o fato de a gente ter transformado isso aqui em tabela. Isso aqui é o cadastrar uma nova atividade. Tá, ó. Automaticamente, né, ó. Ele já foi incluído aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Blá, blá, blá. Ó. Eu vou escrevendo várias coisas, ó. Tá vendo, ó. Atividade. Tudo isso ele tá calculando automaticamente. Deixa eu resibir aqui. Né, só pra mostrar, ó. Já estamos em 17 atividades. Aqui não tem como. Aqui você vai ter que replicar isso aqui pra baixo, ó. Clica aqui, puxa pra baixo e tá pronto, ó. E ela vai crescendo automaticamente. Tá vendo, ó. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Simples, prática, direto ao ponto, tá? Se você quiser aprender mais o que nós podemos fazer com esse check aqui. Nós já temos gravado uma aula completaça. Taça, tá? Que eu ensino vários recursos que você consegue aplicar, né. Você clica aqui, deixar aqui sublinhado. Aplicar data e hora. Enfim, comenta aqui abaixo, tá? Pedindo a aula completa de checklist que a nossa equipe envia pra você. E eu também fico convite pra você conhecer os cursos, treinamentos, planilhas prontas, dashboards da Academia Bipro. Link tá fixado aqui no primeiro comentário. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Um abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho